Olha só essas imagens aqui, vou lá pra aparecida, olha lá, eita só, os cavalos estavam ali revirando o lixo, caçando um negócio pra comer, depois o talo, olha lá ó, os moradores foram surpreendidos e ficaram inclusive preocupados com a situação desses animais ali no local. É uma fralda que o cavalo tá comendo? Mas que azar hein Dudu, vou revirar ali, logo fralda de neném, fralda de neném geralmente sempre tem, fralda de bebê é igual aquele chocolatezinho que sempre tem uma surpresa dentro né, sempre tem uma surpresa dentro, mas geralmente não é uma surpresa muito legal não. Os cavalos teriam escapado de um cercado, a situação chamou bastante atenção de quem passava pelo local. Chama o VAR, deixa eu conferir aqui no replay, não é possível, tadinho do Pocotó, foi logo, logo uma fralda, ô trem danado, nossa senhora. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, me dá o vídeo do flagrante Dudu, põe o áudio também Ale, deixa eu escutar. Chefe é o motorista do Tenente Lopes, não tá precisando de um apoio aqui, ó, me deu uma golada, vai passar por aí, vai. Olha só, meu pai, e ele foi logo na verdinha mais barata hein, ó, querendo sair brabo, rapaz, você não queria tipo não. Motorista foi preso por embriaguez ao volante, Douglas Fernandes retorna aqui com a gente ao Cidade Alerta, Douglas? Ele tava bebendo, fazendo até bitota, dando golado, o gogó faz até assim, ó, na frente da polícia. Exatamente, viu? Perdendo a noção, né, ô Branquinho? Porque além de tá super, extremamente errado, ainda foi indelicado com os policiais que atenderam essa ocorrência, que a princípio foi uma perturbação do sossego, porque esse rapaz aí, ele estava, mora ali num setor de kitnet, né, no conjunto de kitnet na Vila Moraes, ali na região do terminal da Praça da Bíblia. E o pessoal começou a ligar pra polícia, porque ele estava fazendo muita ruaça, pegava o carro, saía pra rua, dava cavalinho de pau, voltava novamente. Só que numa dessas brincadeiras, ele acreditou que a polícia não iria aparecer, mas apareceu. Inclusive, o 38º Batalhão, né, a equipe do Tenente Lopes tá aqui, vai conversar com a gente, porque vocês fizeram a prisão deste rapaz, justamente a princípio, né, era uma perturbação do sossego, mas quando vocês foram averiguar, ele estava completamente bêbado e foi bastante abusado. Boa noite. Boa noite, exatamente, exatamente, sei o que você disse. Recebemos várias ligações desse condomínio, onde o solicitante dizia que ele perturbou os moradores a noite toda, de domingo pra segunda, não deixou ninguém dormir, era com algo azar, gritaria. No dia seguinte permaneceu, eles acionaram a polícia militar, na parte da manhã, fomos lá, mas ele estava, segundo a solicitante, ele já tinha tranquilizado, a gente orientou ele pra não fazer aquilo mais e fomos embora. Assim que a polícia saiu, umas duas horas depois, novamente ele começou a agazarra e aí, segundo a solicitante, disse que aí ficou complicado, porque ele saía com o carro, invisível, está de embriaguez alcoólica, dava um cavalo de pau ali nas proximidades do condomínio, voltava, gritava, estava doidão. Tenente, inclusive, o senhor teve que retirar a chave da ignição, porque ele ameaçava até invadir do local. Exatamente, quando a gente pegava e qualificava a solicitante, ele achou que a polícia militar não estava lá mais e aí retornou. Deu uma frenagem brusca lá no local, a gente correndo, tomei a chave do carro dele, pedi pra ele descer, ele se negou a descer do veículo, disse que ia beber primeiro, disse que ia tomar a cerveja dele primeiro e aí, logo em seguida, acionamos o trânsito pra fazer o bafômetro nele e deu quase quatro vezes acima do normal. Foi dado voz de prisão pro mesmo. A princípio, ele reagiu à prisão. Nós usamos a força coercitiva da polícia militar pra conter o mesmo e levamos pra central de flagrante, onde ele foi autuado por crime de trânsito, embriaguez ao volante, desacato, desobediência e perturbação do sossego público. Visivelmente, qual o risco que ele colocava as pessoas? Na verdade, do modo que ele estava dirigindo, ele mal conseguia ficar em pé. Ele mal conseguia ficar em pé. Ele estava usando um carro da empresa, nem dele era ainda. Então, ele saía dirigindo, na verdade, foi Deus mesmo que livrou as pessoas, porque do jeito que ele conduzia. Ele mal conseguia ficar em pé, imagina conduzindo um veículo na cidade, nas ruas da Grande Goiânia. Agora, tenente, parece que tem informação que ele passou na audiência de custódia e foi solto? Infelizmente, a Polícia Militar do 38º Batalhão, a gente prende esses moradores de rua furtando comércio, esses infratores da lei igual esse, mas no outro dia, na audiência de custódia, todos saem. E esse não foi diferente. Hoje mesmo eu fiquei sabendo que ele já está em liberdade. E ele vai, inclusive, ter pagado alguma multa, aquela de quase 3 mil reais? Na verdade, já fizemos a notificação pra ele, mas é ruim falar, mas assim, ele já está na rua de novo pra tomar, e sabe lá Deus, se não acidentar algum cidadão goianiense aí no dia de hoje ou amanhã, porque ele já está nas ruas. Isso mesmo, viu, Branqui? Precisa ter também sangue frio, porque fazendo, está cumprindo a obrigação dele e a pessoa ainda é abusada, tira saco com a cara dos policiais, tem que ter muita consciência, muita paciência pra lidar com esse tipo de situação, viu? Tem, tem que ter paciência demais. O cabra ainda no carro da firma, tá vendo? O carro plotado, o cara no carro da firma, de boa. Olha lá, na frente dos policiais ainda estão, mas faz isso por quê? Porque sabe que no outro dia está liberado. Sabe que está liberado no outro dia. Tem esses remédios aí, constitucionais e audiência de custódia, não sei o quê. No outro dia o cara está liberado pra fazer o que quer. Por isso que os caras tiram onda, tira sarro, tira sarro, tira onda, né? E aí, Douglas? Douglas, volta aqui comigo, por favor, traz o Douglas de volta aqui. Eu quero saber se tem, se tem alguma manifestação, claro, aqui a gente faz o jornalismo sério, eu quero saber se tem alguma manifestação da defesa, né, do rapaz aí, né, muito competente, inclusive, né, que já foi lá, representou por ele na audiência de custódia e ele já está na rua. Se tiver, pode me informar também. Douglas Fernandes, tem? É, porque eu tive que pegar o óculos ali pra poder ler a nota, né? A idade tá chegando pra todo mundo, né, meu amigo? O advogado, né, do suspeito aí, ele acabou mandando a nota pra gente, que é o doutor Romulo Franco Martins, ele disse que à tarde, né, o cliente foi liberado por não ter antecedentes criminais e mediante o reconhecimento do pagamento de fiança. Então, além disso, ele pagou uma fiança e agora está em liberdade e vai responder o processo em liberdade, Branquinho. Bora ver o que é que vira agora, né? Douglas Fernandes, agradeça aí o Tenente Lopes, soldado Juan Carlos e todos os policiais do 38º Batalhão, que é um batalhão aí que... Eu quase que pedi o Tenente aqui pra gente poder atender o telefone dele, porque tem aqueles colegas de trabalho que quando vê o cara dando a entrevista, o militar... Começa a ligar. Começa a ligar justamente pra poder tirar a concentração, que eu sei disso, né, Tenente? Na verdade, esse telefone aqui tem 41 setores que fazem parte do 38º Batalhão. Então, como eu sou o comandante do policiamento, muitas das vezes é o povo ligando, os grupos dos setores ligando, e a gente aqui é 24 horas aí atendendo o cidadão goiano e o cidadão goianiense, como é geral. Que bom, mas tem alguns militares que eles fazem por querer, né, são os colegas de trabalho aqui que fazem por querer, viu, só pra tirar a concentração do entrevista. 48º Batalhão é bronca o dia inteiro, sete dias por semana, não tem jeito, a gente sabe como é que é, mas os policiais lá aí, capitaneados aí pelo Tenente Coronel Paulo Henrique, estão fazendo um baita de um trabalho, inclusive o Tenente Lopes, meu amigo.